O mundo dos concursos não é feito apenas de depoimento de pessoas aprovadas que, de certa forma, parecem transparecer que estudar para concurso é fácil ou exige uma fórmula mágica que pode ser entregue por determinado curso ou professor. Embora isso chame muita atenção, o mundo dos concursos não se resume a isso. O que eu percebo, com mais de 15 anos de experiência ensinando as pessoas a passar nos concursos de procuradoria por meio do Clube Cabeça de Procurador, é que muitas pessoas estudam e, de certa forma, o estudo implementa na vida dessas pessoas uma dificuldade de se manter saudável, tanto física quanto mentalmente. A única forma de você conseguir estudar para concurso sem comprometer a sua saúde física e, principalmente, a saúde mental é aliviando o estresse que é inerente a estudar para provas de concurso. E aí eu vou te explicar exatamente como isso acontece em termos de ciência e vou te explicar o que você deve fazer para, de certa forma, tentar estudar aliviando o estresse para que você possa se manter saudável, tanto física quanto mentalmente. Presta bastante atenção. Estudar para concurso é uma atividade que, naturalmente, vai gerar em você estresse e ansiedade. É uma atividade que, naturalmente, vai ter associada a ela uma cobrança interna, uma cobrança externa, um sistema de comparação que parece ser inevitável em relação às outras pessoas, uma procura por uma forma, uma estratégia de estudar que possa efetivamente fazer com que o seu caminho até a aprovação seja, de certa forma, encurtado. Então, tudo isso gera, necessariamente, um estresse que é natural à atividade de estudar para provas de concurso. Então, não tem como escapar do estresse associado ao estudo para concurso. A questão é se você, nesse caso, está com o pé no acelerador e fazendo com que esse estresse seja cada vez mais alto e crônico, ou se você está com o pé no freio, se você sabe identificar exatamente os momentos em que a sua atividade de estudar está gerando um estresse muitas vezes desnecessário, ou seja, além do natural, e se você sabe efetivamente retirar da sua estratégia tudo aquilo que pode atrapalhar o seu estudo para concurso no que diz respeito à ideia de ter saúde física e mental para continuar nesse projeto até passar. Basicamente, as pessoas, quando começam a estudar para concurso e elas não conseguem manter uma saúde física ou mental, ou elas desistem do projeto, ou elas continuam no projeto e adoecem, ou continuam estudando doentes até que o pior aconteça, ou seja, parem o projeto de estudar porque precisam recuperar a saúde física ou mental. Volto a dizer, concurso não é aquela maravilha de depoimento de aprovado. A estrada até a aprovação é muitas vezes regada a uma luta diária, diuturna, contra o estresse que é associado a essa tarefa. Então preste muita atenção no que eu vou te dizer agora. Você tem um eixo chamado eixo endócrino HPA. É um eixo muito importante no sistema nervoso, que é justamente um eixo que é muito estudado, porque esse eixo é o eixo de resposta ao estresse. Esse eixo HPA é formado pelo hipotálamo, pela glândula pituitária e pela glândula suprarenal. Por isso, HPA, hipotálamo pituitária adrenal. Esse eixo foi evolutivamente selecionado e construído para que seja um eixo de resposta ao estresse. E é justamente para isso que ele funciona. Então, o estresse funciona de duas formas. Primeiro, você pode ter um pico de estresse. E aí, no pico de estresse, nós temos exatamente a demonstração de como funciona o eixo HPA. Imagine, por exemplo, que o seu ancestral primata saiu para caçar e deu de cara com um leão. Existem dois comportamentos que esse primata pode ter. O primeiro comportamento é um comportamento de lutar ou fugir. E o segundo comportamento é o que se chama de freezing, ou seja, ele pode simplesmente paralisar, ele pode simplesmente parar. Você não precisa ser muito inteligente para saber evolutivamente qual foi o comportamento selecionado. Porque, nesse caso, os primatas que ficaram parados, que gelaram, que ficaram, nesse caso, imobilizados, foram consumidos pelo leão. O primata, quando dá de cara com o leão, o que acontece? O eixo HPA responde e libera, na sua corrente sanguínea, primeiro, adrenalina. Ele precisa ter a tensão e a energia para lutar ou fugir. As duas atividades exigem isso. Depois, existe liberação de cortisol. Existe liberação de glicose. Existe liberação de opioides. É por isso, por exemplo, que quando nós estamos em resposta a picos de estresse, nós batemos o dedo, por exemplo, na mesa e sequer sentimos que machucamos o dedo. Na verdade, a dor vem só depois. O eixo HPA ainda dilata a tua pupila, porque você precisa ter uma visão mais amplificada do que está acontecendo ou vai acontecer. O eixo HPA ainda dilata o teu pulmão, dilata os teus bronquíolos pulmonares para que você possa respirar melhor. Tudo para que você tenha uma composição endócrina para que você possa ter chances de lutar ou fugir, no caso lá do nosso primata. Esse pico de estresse acontece hoje de outras formas. A gente não vai dar de cara com um leão e ter um pico de estresse, mas uma fechada no trânsito pode despertar o meu eixo HPA para que ele tenha essas respostas do mesmo jeito que acontece nesse caso lá com o primata, é evolutivamente considerado lá atrás. Então, uma fechada no trânsito pode ativar o teu eixo HPA em termos de pico de estresse, mas você também pode ter uma ativação do eixo HPA não com a mesma intensidade do pico de estresse, numa intensidade menor, mas constante no que se chama de estresse crônico. Uma das questões mais interessantes que nós temos na análise do eixo HPA no que diz respeito à resposta ao estresse é que esse pico de estresse pode se dar por um perigo real ou imaginário. Ou seja, o seu eixo HPA responde da mesma forma se você ver o leão definitivamente e esse eixo é igualmente ativado se você imaginar que esse leão existe, embora ele não exista. Isso é uma das coisas bastante interessantes e, de certa forma, o eixo HPA é um dos mais estudados no que diz respeito à resposta e ao controle do estresse. Até agora falei sobre o pico de estresse, mas existe um outro tipo de estresse que não ativa o teu eixo HPA com a mesma intensidade do pico, mas ativa o teu eixo HPA numa intensidade menor, mas constante. Porque o nosso ancestral primata, no momento em que ele fugia ou lutava com o leão, passado o episódio de luta ou fuga, o eixo HPA deixa de ser ativado e aí nós temos uma volta à normalidade no que diz respeito à tudo aquilo que o eixo HPA ativou. Aí é quando você começa a sentir aquele dedo que você machucou no pé da mesa, no pico de estresse, que você não sentiu por conta do opioide que foi liberado pelo eixo HPA em resposta a um pico de estresse. No estresse crônico, nós não temos essa desativação do eixo HPA. O eixo HPA está sendo constantemente ativado, mas numa intensidade menor em relação ao pico de estresse. Esse estresse crônico faz com que o teu eixo HPA esteja em constante ativação e isso prejudica muito a tua saúde mental. Imagine você querer implementar um projeto de estudo para concurso público e o teu eixo HPA está sempre e de forma constante ativado a partir de um estresse crônico, ou seja, os teus níveis de cortisol estão sempre elevados. Isso adoece mentalmente qualquer um. E aí, estudar para concurso é uma atividade estressante por natureza. Volto a dizer o que disse no começo do vídeo. Resta saber se você está com o pé no freio ou no acelerador. Você está com o pé no freio identificando o que é que efetivamente te causa um estresse maior do que o natural e evitando esses comportamentos para que você possa ter saúde mental para estudar? Ou você está com o pé no acelerador trazendo para o seu eixo HPA cada vez mais elementos reais ou imaginários, lembre do leão real ou imaginário, para que o teu sistema HPA esteja em constante ativação, produzindo um estresse crônico que te faz adoecer mentalmente? Qual é a sua posição nessa questão? E aí existem dois tipos de concurseiro. Existe o concurseiro inteligente, que é o cara que entende que efetivamente o estresse crônico vai bagunçar a sua cabeça, vai mexer no seu sono, não vai conseguir dormir direito, não vai conseguir exercer uma atividade física, não vai conseguir se alimentar corretamente, vai ficar almoçando de canudinho para ganhar tempo porque determinado professor disse que se eu não estudasse na hora do almoço, se eu não passava, o concurseiro inteligente identifica tudo isso e retira tudo isso da sua preparação e existe aquele concurseiro que vai pela cabeça de professor A, B ou C, de curso A, B ou C, de depoimento A, B ou C e entra efetivamente num círculo vicioso de estudo doentio no que diz respeito à ativação constante do sistema HPA, fazendo exatamente tudo aquilo que não deveria fazer. Estudando por edital e aí ativando o teu sistema HPA com todo o estresse que é gerado pela situação de estudar sempre com edital para cumprir com a prova marcada. Existe o concurseiro que vive ativando o eixo HPA justamente porque gosta de ficar se comparando com A, com B ou com C quando na verdade o sapato que cabe no pé dele não cabe no pé dos outros. Existe o concurseiro que ativa o eixo HPA apostando em material mirabolante porque ouviu dizer que aquele material foi responsável pela aprovação de A, B ou C. Existe o concurseiro que gosta de estudar de forma desorganizada, talvez porque isso seja uma desculpa para não aprovação. O problema é que isso vive ativando o eixo HPA dele e os seus níveis de cortisol são sempre altos no que diz respeito à instalação de um estresse crônico. Volto a dizer estudar para concurso tem um estresse associado. A questão é saber se você está com o pé no freio ou com o pé no acelerador. Pare de estudar no modo desespero. O modo desespero que eu denomino efetivamente os estudantes, os concurseiros que implementam uma estratégia que é justamente essa, principalmente essa que eu acabei de falar, embora existam aí outros fatores. Estudar no modo desespero é estudar sem organização, é estudar sem um planejamento, é estudar sem uma estratégia, é estudar de edital e edital, é estudar de reta final, é estudar comprando material que, sob a promessa de que esse material é responsável pela sua aprovação, isso é o modo desespero. Esse modo desespero vai fazer com que você adoeça ou vai fazer com que você estude adoecendo e deixe a preparação porque você vai precisar recobrar a sua saúde física ou mental. Pare de estudar no modo desespero. pare de ativar o seu eixo HPA quando o assunto é concurso público. Sabe por quê? Porque existem outros fatores na vida para ativar o seu eixo HPA, não é só concurso. Concurso, ele pode ser mais um fator a instalar um estresse crônico na sua vida ou ele pode ser o fator decisivo para que esse estresse crônico seja instalado. Porque você simplesmente não entende que se preparar para concurso público não é efetivamente uma corrida de 100 metros mas uma maratona de 40 quilômetros. E você vive apostando em estratégias de preparação de corridas de 100 metros para passar num concurso que exige uma maratona de 42 quilômetros que exige planejamento que exige paciência que exige uma saúde física e mental adequada para atingir um objetivo de longo prazo. Eu gravei uma live sobre como se tornar competitivo nos concursos de procurador em 180 dias. Como se tornar competitivo em 180 dias. Ou seja, é o início de um planejamento. Eu vou deixar o link da live na descrição desse vídeo para que você possa acompanhar como eu te explico lá a começar a estudar sem ser no modo desespero. Mas eu posso te dar algumas dicas importantes para que você possa aliviar o seu eixo HPA imediatamente. Primeiro, pare de acompanhar editais se você não tem condições de passar nos concursos de procuradoria ainda. Segundo, pare de apostar em planejamentos ou estratégias mirabolantes que dizem que você tem que comprometer a sua saúde física e mental para se preparar para concurso tendo que estudar 10 horas por dia comprometendo sono ou, nesse caso, dispensando atividade física. Saia dos grupos de WhatsApp de concurseiro que funcionam praticamente como uma fogueira de vaidades que não te acrescenta absolutamente nada. Pare de ficar acompanhando todo dia notícia de edital ou notícia de prova que você não tem condições ainda de enfrentar para passar. Organize os seus estudos de forma estratégica. Tenha um lugar específico para estudar. faça uma atividade física regule seu sono se alimente adequadamente e tenha convívio social e coloque como um projeto de vida a aprovação em um concurso que você sabe que vai precisar de vários passos e várias etapas para ser concretizado. Eu sei que esse não é um papo fácil mas ele é necessário. Eu espero ter te ajudado. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.